A TV Bom Dia Santa Catarina está aqui na 22ª Sakura Matsuri, uma festa de cultura japonesa e gastronomia. É isso, né? A gente ficou bastante tempo sem o evento, ficamos dois anos sem o evento. A nossa festa é muito tradicional, já estamos na 22ª edição. A gente tem várias apresentações culturais, tanto da nossa comunidade e também das pessoas que vieram de fora para agradecer o nosso evento. E também de bastante riqueza culinária, gastronômica. A gente tem pessoas aqui da nossa comunidade que têm o tempero bem tradicional da comida japonesa, que a gente está tentando oferecer para as pessoas que vêm aqui. Então a gente está muito feliz, porque as pessoas, pela quantidade de pessoas que vêm na festa, foi mais do que a nossa expectativa. A gente está muito feliz. Na sua opinião, o que mais surpreende o Sakura Matsuri? Ah, o Sakura Matsuri, acho que todo ano é o único, né? Eu acho que as pessoas é o que mais surpreende, né? Eu acho que são as pessoas que fazem a festa acontecer, né? Esses visitantes que vêm de longe e que vêm conhecer um pouco da nossa cultura, né? E que valorizam e que prestigiam, né? E faz com que a gente tenha motivação para continuar com essa tradição, com essa cultura. Então acho que o mais importante da nossa festa são essas pessoas que vêm aqui. O Japão como seu descendente, a paz. Nesse momento, a Ucrânia em guerra. A gente fez um intercâmbio com a comunidade ucraniana de Itaiópolis. Logo, logo, será a apresentação da dança deles. É um momento bem triste, né? Que o mundo está passando. E esse intercâmbio que a gente fez, né? Foi uma forma das pessoas, várias pessoas se mobilizaram para dobrar o tsuru, que é o origami. E para poder levar esse sentimento para, né? Sentimento de compaixão, né? E para essas comunidades. E agora, hoje, eles estão aqui. Música 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 Criamos um laço com eles e uma forma também de transmitir a importância da paz, né? A luta pela paz. E pela luta da paz, também, aqui, ainda vivo um sobrevivente da bomba atômica. Sim, o Atara Ogawa, né? Ele estava, hoje de manhã, falando, transmitindo um pouquinho da experiência dele, né? Como sobrevivente da bomba atômica. Ele está ali, né? No centro cultural, conversando com as pessoas, né? Passando as mensagens, então... Isso é muito importante, né? Para nós, assim, ter essa pessoa aqui na nossa comunidade. E para finalizar, vamos deixar um agradecimento em japonês? É agora, traduza para nós. Muito obrigada, pessoal, por terem vindo de longe, né? Para prestigiar o nosso evento. E ano que vem, nós estamos esperando por vocês também. Evandro Novo, aqui para a TV. Bom dia, Santa Catarina. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até a próxima oportunidade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.